Meus pensamentos Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma grande e preguiçosa pra deitar E em minha volta a sinfonia de bardas Cantando para magistrado sabia A majestade o sabia Tô indo agora tomar banho de cascada Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma grande e preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardas Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardas Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar